Fazendo um zimento, de quebradinha grata o meu pai Vai ser um zimento, de quebradinha grata o meu pai Vai ser um zimento, de quebradinha grata o meu pai E aí Eles cadam, cadam, buceta Deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa, deixa eu penetrar No Talib, talib, talibã Vai ser, vai ser, vai sentando Talib, talib, talib Talib, talib, talib Talib, talib, talib Talib, talib, talib Vai sentando Talib Talib, talib, talib Talib, talib Talib, talib Talib, talib Vai sentando Talib Talib, 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 talib A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau